Fala aí meus queridos, tá começando mais um diário aí galera, é bom, um diário diferente, vai começar assim ó Olha a pizza mano, que eu acabei de fazer, essa pizza aqui, ela tem atum, vários queijos e cara não resisti mano, vontade de comer pizza Aí eu falei porra, comer uma pizza, eu quero que se foda Aí neguinho vai falar, porra, mas tá em bulking, falou que era bulking limpo, mano, bulking limpo, pera aí Mano, mas você não pode levar ao extremo, cara, uma refeição suja na semana, o que que vai pegar? Agora, porra do bulking, com todo dia McDonald's, fritura, doce, aí é bulking sujo seu porra Mas esse aqui ó, esse aqui é pra matar a vontade do patrão, caralho, tá com fome É isso aí galera, eu vou comer uma pizzita, que eu montei galera, olha que delícia mano Puta, tem atum, tem aqui umas 60 gramas de proteína Delícia, é nóis, mais um diário começando, tamo junto, valeu a todos So Uh, 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 uh Obrigado. 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 Para fechar o dia hoje. 3.700 calorias. E bora. É nóis. Fala aí Marombada. Hoje foi treino de braço. Tríceps e bíceps. Está dando uma melhorada no shape. Estamos crescendo. Gordura tem. Mas aqui depois não tem tanto. Dá para perder mais fácil. É isso aí galera. É nóis. Uh. Um. 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 E esse aqui? Um e mais Eu quero esse ali ó, antigo Parece um morango Esse aí é Nossa, esse é caro mesmo Eu quero um tipo de amendoim Não tem tipo de... Aquele lá eu quero Aquele lá, mano Esse aqui? É Nós hoje no Mr. Donuts Tá vendo? É 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 Tem gosto de Nesquik Nesquik de morango Não, não estou filmando, não estou filmando nem Puta, meu nez está sujo Vamos para o terceiro Donuts Fala aí filho Manda um recado aí Então bom Pai, eu achei muito legal Manda um recado 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 da puta do médium, mas tamo junto é isso aí galera não faça muita força no no agachamento e cuidado com a sua hemorroida senão você vai levar isso aqui é no toba tamo junto, abração a todos falou